Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou Carol Camura, do time de Portfólio Solutions Internacional do BTG Pactual. E aqui, dos estúdios do banco, estamos começando mais um Offshore Connection. Vou pedir para vocês curtirem e compartilharem o episódio. Não esqueçam de ativar o sininho aqui do YouTube para receber as notificações do videocast em primeira mão. Olá, sejam bem-vindos a mais um Offshore Connection. Essa semana nós tivemos o nosso Comitê de Investimento Internacional e, como de costume, vamos gravar hoje um episódio para atualizar vocês sobre os mercados globais, o que aconteceu em fevereiro. E, para isso, eu trouxe o nosso estrategista-chefe, João Scandiuzzi. Seja bem-vindo, João. Sempre um prazer, Carol. Obrigada por estar aqui de novo. E o nosso CIO de Portfólio Solutions Internacional, Marcelo Santucci. Tudo bem, Carol, João? Sejam bem-vindos. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Vamos atualizar aqui os nossos ouvintes sobre o que aconteceu em fevereiro. Janeiro, a gente falou no último episódio, janeiro começou com um tom otimista, os mercados, os preços dos ativos se refletiram de forma positiva. E em fevereiro, tudo mudou. Os ativos se refletiram, então, negativos. João, dá um destaque aqui para a gente, em relação aos fundamentos econômicos, quais foram os principais pontos que você destacaria para essa mudança de comportamento? Perfeito, Carol. De fato, foi uma mudança grande no cenário que se refletiu, obviamente, nos preços de mercado, sobretudo na renda fixa. E, na verdade, o que a gente via, na verdade, de meados de outubro até o final de janeiro, era uma narrativa de um pouso suave. Então, a gente estava vendo números de inflação mais baixos, com uma qualidade também um pouco melhor, menor persistência da inflação, etc. Junto com algum sinal de desaquecimento. Não muito grande, mas algum desaquecimento já do mercado de trabalho acontecendo. E sinais de que o consumo das famílias, no caso dos Estados Unidos, por exemplo, em novembro e dezembro, ele teria já caído um pouquinho, depois de um outubro forte. Então, tudo se encaminhando para aquela ideia, olha, a política monetária está funcionando, a inflação está caindo, o crescimento está desacelerando. A gente já tem o mercado de trabalho apertado, mas está caminhando para um equilíbrio. Então, parecia que talvez o Fed não precisasse subir tanto a taxa de juros. E o mercado precificava, inclusive, corte de juros muito cedo, precificava dois cortes de juros até o final do ano. Algo que a gente nunca acreditou que fosse plausível no cenário. O que aconteceu em fevereiro? Acho que foram um conjunto de dados, seja em crescimento e inflação, que vão contra esse cenário de soft lending da economia americana. Na verdade, qualquer lending. O que a gente viu, em primeiro lugar, começou bastante forte com o número de emprego que foi assustadoramente forte em janeiro. 517 mil empregos. O mercado esperava 180 mil. Então, foi muito, muito forte. A menor taxa de desemprego em 53 anos. Aumento de jornada de trabalho média do americano. Então, foi um conjunto muito forte, de fato, o relatório de emprego que a gente viu. E logo depois, já um varejo também muito forte, surpreendentemente forte. E depois, o consumo, que engloba também serviços. Também em janeiro, depois, mais de dois meses, que tinham sido novembro e dezembro negativos, o consumo rebotou bem em janeiro. Então, foi um conjunto que mostrou, olha, não tem exatamente um lending acontecendo, um pouso nessa economia americana. Colocou em dúvida essa tese. E junto com isso, e não menos importante, a gente viu dados de inflação mais fortes. Não só, enfim, o número, enfim, cheio, mas diversas medidas qualitativas e principalmente essas mostrando uma reaceleração da inflação. E como se não bastasse isso, houve uma revisão de fatores sazonais da inflação, que mostram que a queda que se mostrava, principalmente no quarto trídeo, ano passado, do núcleo de inflação, foi muito menor do que estava sendo visto até então. Então, toda a historinha redondinha de estar numa desinflação, num pouso, ficou, de alguma forma, desafiada. E como o FED está numa fase muito mais dependente dos dados, os dados foram contra essa ideia de que ele pode já relaxar, em breve terminar o ciclo de juros. Então, isso aponta no sentido de uma taxa terminal mais alta e de não ter corte de juros tão cedo. Algo que o FED já tem tentado dissuadir o mercado de precificar e, de fato, houve uma desprecificação nesse mês. Então, parece que a política monetária não está dando ainda efeito e o FED está sendo mais duro. Vai ter que ser mais duro e é isso que o mercado agora está começando. Isso. Num contexto, claro, em que ele já reduziu o ritmo para 25 meses, na reunião de janeiro. Me parece que a barra é alta para voltar a acelerar, então a gente acredita que ele avança ainda ao ritmo de 25 meses, mas que ele tende a sinalizar uma taxa terminal mais alta em função desses dados. Essa tem sido a sinalização deles. Tirar um pouco de ênfase do ritmo de alta de juros no curto prazo, mas sinalizar que podem ir mais longe e persistir nesse patamar mais alto por mais tempo. E até nesse sentido, nós mesmos revisamos a nossa taxa terminal do FED. A gente estava trabalhando até o mês passado com uma taxa terminal de 5 a 5,25, que seria atingido em maio, e a gente jogou isso para 5,5 com 5,75 em julho. Em julho de 2023. Exatamente. Então, mais 4 de 25 meses. E vocês também não enxergam o corte de juros esse ano? Não. Esse ano a gente não vê esse corte de juros. A gente espera que o FED fique, na verdade, por três trimestres, persistindo com essa taxa de juros no patamar terminal. E aí, agora, isso explica realmente essa mudança de comportamento dos mercados. Isso refletiu nos preços dos ativos. Santos, como é que você enxerga? Qual é a sua visão em relação a esses preços dos ativos? Essa correção que aconteceu em fevereiro? Carol, o que a gente viu em fevereiro foi um pouco, obviamente, o reflexo dessa reprecificação. Na verdade, a interpretação com relação a essa taxa terminal, mas, além disso, há quanto tempo que o FED vai ter que ficar parado em níveis restritivos. Era exatamente aí que a gente já tem a leitura nossa aqui do banco, tem sido, da nossa área de Portfolio Solutions, é que não era invenção nossa, era uma leitura não só que vinha a comunicação do FED, que ele estava falando, tem que ficar mais alto e mais tempo, alto, higher for longer. E o mercado, de alguma maneira, os preços de tela, os preços dos ativos, refletidos aí pela expectativa dos agentes, estava mais, não é agressivo, mas imaginando que pudesse ter cortes já esse ano, subir e ficar pouco tempo parado e já começar a cortar. Aí que nossa visão divergia do mercado. E quando há uma divergência grande entre cenário, que nós esperamos, e preços da tela, é quando a gente tem que fazer algum tipo de movimento, de movimentos táticos, de desvio em relação à alocação estratégica, para se apropriar desse cenário, dessa divergência de cenário. Então, a gente, há bastante tempo, já imaginava que essa taxa teria que ir mais longe e ficar mais tempo parada. À medida que o mercado passou a tirar os cortes que ele tinha embutido na curva de juros em 2023, as taxas de juros futuras acabam precificando para cima. Então, os yields ficaram maiores. Então, a renda fixa acabou tendo retornos negativos em fevereiro, depois de janeiro serem muito fortes os retornos positivos. Então, houve essa tirada desses cortes. Para dar uma tangibilidade, por exemplo, dois anos americano, a taxa do trejo de dois anos americano, chegou a ser operada abaixo de 4,10. Ela acabou, agora está operando acima de 4,80. Os cinco anos americanos, chegou abaixo de 3,40. Estão operando acima de 4, ou perto de 4. Então, essa reprecificação é algo que a gente imaginava que deveria acontecer. E nossos portfólios refletem, obviamente, esse cenário que a gente imaginava. Mas foi, talvez, os dados que saíram, que acabaram saindo, foram na direção da comunicação do Fed e do que a gente imaginava com relação à comunicação do Fed. Então, o mercado caiu um pouco a ficha sobre essa questão do combate à inflação. E isso é um pouco o que diverge de 2022. Em 2022, o mercado imaginava, olha, qual é o tamanho do ajuste e a velocidade. Em 2023 é quanto tempo eu preciso ficar restritivo para trazer a inflação para baixo. Ainda tem o final de ciclo, o finalzinho, o ajuste fino, essa taxa terminal, era grande dúvida a taxa terminal do ano passado. Esse ano estamos mais próximos, mas acho que a grande questão é quanto tempo precisa ficar parado, restritivo, para trazer a inflação para baixo. E esse ponto é um ponto importante, porque a nossa visão, um pouco de memória de mercados emergentes, de convívio com a inflação mais alta, que o mundo que convive com taxas mais baixas, um mundo chamado desenvolvido, develop markets, acho que existia uma interpretação de que a inflação, depois de atingir picos de 7% nos Estados Unidos, 10%, 11%, acima de 10% na Europa, ela poderia convergir de forma rápida para os alvos dos bancos centrais. No caso dos Estados Unidos, 2%. Mas a gente sabe, e a gente conviveu, convive com a inflação, que ela de 7% para 4%, vamos dizer, é uma batalha, mas a outra batalha é do 4%, 3% até o 2%. Então essa segunda, parecia que o mercado estava prematuramente imaginando que fosse simplesmente subir, ficar minimamente parado e já começar a cortar. Ali que divergia. Então hoje os mercados parecem mais simétricos ou mais parecidos com o cenário que a gente imagina. Então essa correção aconteceu, acabou acontecendo em fevereiro, principalmente na renda fixa. Então os títulos soberanos se elevaram em termos de taxas nominais. O que acabou, a gente acabou não vendo muito, é uma abertura do spread de crédito. Então a abertura toda foi mais na taxa nominal, refletindo uma tirada, a diminuição das expectativas de corte em 2023. Isso na renda fixa. Renda variável, óbvio, assim, de maneira correlacionada, com essa abertura de juros, ocasionou um pouco de reprecificação do nível de preços do mercado do acionário. Então houve um grande rally em janeiro, mas houve um movimento de correção de parte desse rally em fevereiro à luz do movimento de taxa de juros. Mas parece que o mercado de ações está mais resiliente, né, dado toda essa conjuntura? Parece, Carol, é uma coisa que a gente conversa bastante aqui com o nosso time, nos nossos comitês. O que parece é que o mercado, de fato, acionário está mais resiliente. Quando a gente olha nível, a correção que o mercado de juros fez em comparação com a correção que o mercado de renda variável fez, parece que a renda fixa, ela está conversando mais com essa taxa terminal, com esse discurso do Fed de combater a inflação. O mercado acionário ainda parece que não está exatamente barato. Ele está operando, talvez, na mediana dos últimos anos, enquanto a renda fixa está bem acima da média de retorno dos últimos 5 anos. Está mais parecido com os últimos 30 anos. Então parece ainda que a renda variável pode estar suscetível a algum tipo de correção em função desse nível de juros que vai ser mais alto que o mercado ainda imagina e provavelmente ficar mais tempo restritivo do que o mercado está precificando na renda fixa, na renda variável, perdão. Então parece assim, entre as duas classes de ativos, parece que a renda variável está mais suscetível a ajustes do que a renda fixa nesse momento. Interessante. Vou até trazer o Ralph Davidson, que ele vai estar aqui no Brasil semana que vem. Vou trazer ele para mais um episódio para a gente explorar um pouco mais essa classe de ativos com ele. Bom, mas a gente falou, então, acho que principalmente dos Estados Unidos, o principal motor da economia mundial, a taxa de juros, isso acaba refletindo no mundo como um todo e nos principais ativos de risco. Agora, João, fala um pouquinho também em China, como é que é a sua visão agora em relação, como é que você está vendo a sua leitura narrativa continua sendo a mesma, da reabertura, atividade e Europa também. Tá bom. Vamos começar com a Europa, Carol, porque acho que é mais simples. É uma história muito parecida com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Talvez sem o mesmo grau de surpresa que a gente viu, porque, na verdade, os dados de Europa, eles fizeram o bottom, o pior momento ali em novembro, dezembro já começou a acelerar, os dados já têm mostrado uma aceleração, isso continuou a acontecer recentemente. Então, mostra um cenário para atividade que é melhor do que a gente tinha no final do ano passado, surpreendendo para melhor e com mais momentum no curto prazo. Acho que, em parte, porque realmente os preços de gás já praticamente se normalizaram, então aquela crise toda ficou para trás, então isso tem um impacto grande ali sobre confiança, sobre renda do consumidor. A própria inflação já caiu em relação ao pico, muito em função dessa retração na margem dos preços de energia, depois da pressão enorme que aconteceu até basicamente outubro. Agora, ali, também há exemplos dos Estados Unidos, qualitativamente a inflação está pior, está até pior do que nos Estados Unidos. Se você for olhar não para a headline, mas para a inflação de núcleos e para serviços, ela está claramente ainda numa aceleração na Europa. Não está simplesmente teimosamente alta, ela está claramente numa aceleração. E tem uma preocupação grande hoje do ICB, porque o mercado de trabalho também, há exemplos que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa está muito apertado, e começa a ter maiores sinais de aceleração de inflação salarial, que é algo que sempre coloca um desafio para os bancos centrais em termos de garantir uma desinflação. Se os salários começam a avançar mais do que a produtividade, isso acaba colocando pressão de custo na economia, sobretudo no setor serviço. Então, esse é um tema que está muito forte na Europa. Também há exemplo do que aconteceu na curva americana, tem havido na Europa uma reprecificação de curva de juros. A gente está vendo novas máximas desde 2008, em juros curtos e longos na Europa. Nos Estados Unidos é mais a parte curtinha, ou dois anos, mas na Europa também, ou dez anos, está fazendo novas máximas desde a crise de 2008, com esse processo de abertura. E o mercado também está revisando, obviamente, a taxa terminal. A gente está agora com uma taxa terminal de 4% para a Europa. Hoje eles estão com 2,5% de juros. Já sinalizaram 50 bases de alta na reunião de março, para então, com novas projeções econômicas, decidir em que ritmo vão continuar avançando. A gente vê, como cenário base, mais uma alta de 50 bases em maio, dado esse cenário de maior pressão inflacionária e maior crescimento, para então voltar para um ritmo de 25 bases e com uma taxa terminal de 4%. Então, ali também tem um trabalho para ser feito, em termos de concluir esse ciclo de política monetária. Até mais trabalho do que nos Estados Unidos, a gente pode argumentar. No caso da China, a discussão toda está em cima, obviamente, da reabertura, da velocidade de reabertura e do impacto econômico. A gente, nesse momento, não tem muitos dados agregados, hard data, para a economia chinesa, porque eles não costumam divulgar dados de janeiro, habitualmente, porque tem aquela sazonalidade complicada de ser retirada do ano novo lunar, que varia entre janeiro e fevereiro. Então, historicamente, na China, eles divulgam dados de vendas do varejo, produção industrial, investimentos, só em março, e divulgam conjuntamente janeiro e fevereiro. Então, a gente ainda está esperando esses dados, vão sair agora em meados do mês de março. Dito isso, a gente está, a gente se baseando em uma série de indicadores mais indiretos, qualitativos, etc. Então, dados, por exemplo, de mobilidade, mostram uma abertura absoluta da economia chinesa, a utilização de metrô, voos internos, nível de congestionamento na cidade chinesa, está tudo normal, está em nível de 2019 ou mais alto do que aquilo. Então, assim, voltou totalmente o funcionamento. Está tendo nos PMIs, que são indicadores com gerente de compra da indústria ou de serviços, uma volta muito forte, os indicadores surpreenderam para melhor em fevereiro, de uma maneira muito consistente. Então, mostra que está voltando com carga total. Agora, é um ciclo diferente, assim, claramente está tendo um momento grande, mas é um ciclo diferente de outros, porque quando a gente olha a China após 2008, os grandes ciclos de aceleração, eles foram ciclos que tiveram um grande componente de impulso de crédito na economia, levando a grande alta de construção imobiliária e de infraestrutura. O que a gente está vendo agora é uma recuperação de consumo, e sobretudo é focado em serviços. O impulso de crédito está praticamente zero. Está nem positivo, nem negativo. Então, essa é uma das coisas que a gente quer entender um pouco melhor. Agora, a partir desse final de semana, começa o Congresso Comunista Chinês tem aquela plenária anual, que é super importante. Esse ano, mais importante ainda, porque é uma mudança de governo. O Xi Jinping continua como presidente, mas todo o segundo escalão, e terceiro, e quarto, vai tudo mudar. Então, vai ser um ano especialmente importante. A gente quer ver não só a meta de crescimento que eles habitualmente divulgam nessa reunião de março, mas também a indicação desse novo governo sobre que tipo de apoio eles vão dar ao crescimento. Em particular, sobre duas coisas. Se vai vir algum tipo de sinalização de política para public housing, alguma coisa como se fosse minha casa, minha vida aqui no Brasil, alguma coisa nesse sentido. E se, por outro lado, vai ter algum relaxamento da política de contenção de endividamento, porque isso tem limitado o impulso de crédito nos últimos anos. Então, se eles relaxarem isso, é um sinal ainda mais bullish, mais positivo para crescimento chinês. Mas, por enquanto, é isso. A gente está vendo um crescimento que tende a ser saudável, tem uma projeção de 5,5% para esse ano. Eu diria que o viés é de alta, mas com essa característica. Parece que é mais um impulso de reabertura focado em consumo e em particular serviços. Com impacto grande, sobretudo em Sudeste Asiático, aqueles países mais influenciados, inclusive pelo turismo chinês, que isso ainda está na fase inicial de reabertura. Voos internacionais já estão em 20% do que eram em 2019 para essa época do ano. Ainda tem uma reabertura grande para acontecer disso. É interessante isso que a China, a gente olhando globalmente, a China está entrando num ciclo econômico diferente do resto do mundo, o que parece, porque ela acabou a Covid, e é agora que ela tem a demanda reprimida e vai começar esse consumo. Então, ela está em um outro momento que Europa e Estados Unidos. Mas é até interessante, só voltando para a Europa aqui, para eu fazer a pergunta para o Santucci, depois eu volto para a China, mas a gente estava falando, o João falou da Europa, também o Banco Central lá está rígido, está aumentando a taxa de juros, os yields lá também estão mostrando atrativos. E aí, Santucci, você já vem falando sobre isso já há bastante tempo, há vários episódios, falando sobre as oportunidades lá fora, renda fixa, como você está enxergando. E agora parece que, não sei, a minha pergunta é, Europa, como é que você está enxergando também esse bucket da Europa dentro de renda fixa? Países emergentes, falando também da China, que é o principal motor. E aí, como você navegou nesse período em fevereiro? E como é que você está? Aí, vou focar um pouco mais na renda fixa, que a gente tem falado bastante. Bom, tentando endereçar essa pergunta, a gente vê hoje um valor interessante na renda fixa. Acho que a grande sinalização é que, a grande interpretação, a gente vai conviver com juros mais altos e inflação mais alta do que a gente conviveu nos últimos anos. Isso, por um lado, de inflação, tem que ser monitorado, se algum, eventuais altas adicionais são necessárias para os bancos centrais. Mas, por outro lado, o nível de taxa de juros hoje, ela é atraente, em termos de níveis nominais, inclusive em níveis reais. Para ser mais restritivo, esse juro real, que é a diferença entre o nominal e a inflação, ele ficou positivo. Durante muitos anos, o juro real ficou negativo. Então, o que a gente vê de oportunidade hoje é, por exemplo, nossas alocações. A gente tem uma alocação alvo para as classes de ativos, para renda fixa, para renda variável. A gente estava operando abaixo do alvo, que a gente chama de subalocado. Durante todo o período de 2000, metade de 20 em 2000, metade, desculpa, final de 21, 22 inteiro, a gente ficou abaixo do nível, subalocado, abaixo do target, do alvo. E com uma duração também abaixo, bem abaixo, na verdade, dos benchmarks que a gente se mede. A partir do momento que a gente vê essa taxa de juros subindo, e estando mais próximo da onde a gente acha que deveria ser o nível da taxa terminal, surge a oportunidade de você diminuir esse desvio e ir em direção mais ao nível alvo. É o que a gente está agora. Inclusive, se as taxas continuarem subindo, a gente tem até o espaço de ir acima do alvo, que é o sobrealocado. Então, a gente tem feito, a partir de um determinado nível, que é um juro real positivo, nos papéis ligados à inflação, de, por exemplo, 2%, chegou a bater, era menos 2%, menos 3%. Ou quando o juro esperado do mercado futuro chegou ali numa precificação de 4,90, 5%, a gente, puxa, agora não está tão assimétrico essa diferença entre expectativa de mercado e nossa expectativa. E a gente começou a colocar mais dinheiro para funcionar na renda fixa. E preferindo títulos do governo e títulos classificados como grau de investimento. Porque a questão ainda não está, o filme não acabou. Se combate a inflação e durante quanto tempo tem que ficar restritivo, não está ainda respondido. Então, a gente pode, eventualmente, ter algum cenário de alguma recessão, algum movimento de recessão no mundo, nos Estados Unidos, e o mercado, ele fica flertando entre é uma recessão muito forte como não recessão. O João falou do hard lending, soft lending ou no lending. O mercado flertou em janeiro como, poxa, não vai nem ter uma recessão, um pouso e a economia já vai voltar a subir. É difícil ver essa situação que a inflação cai com não tendo uma desaceleração forte e o mercado de trabalho muito esticado. Então, essas peças, elas não parecem, não pareciam equilibradas. Nesse momento, o mercado de juros parece estar mais equilibrado no seguinte sentido. Olha, vamos ficar alto há algum tempo. A curva de juros ainda estava muito negativamente inclinada, ou seja, as taxas de juros longas estavam muito mais baixas do que a parte curta. Essa inclinação diminuiu. A gente ainda acha que está um pouco ainda negativamente inclinada. é muito negativamente inclinada. Então, a gente vê valor na parte curta de juros, mais no mercado americano. O mercado europeu está subindo juros, sim, está sendo mais restritivo. Impactou um pouco a força do dólar. em janeiro, o dólar americano ficou bem fraco contra, desde ali do final do ano passado, quando os Estados Unidos começou a diminuir o pace, diminuir o ritmo de alta. O dólar americano perdeu força depois de uma, praticamente, 18 meses de uma apreciação muito forte contra todas as moedas. A gente viu um arrefecimento do dólar. E fevereiro agora, um pouco reverso, voltou um pouco forte o dólar. Mas, Europa, a gente, o tema de Europa, essa reabertura, esse inverno menos rigoroso, a gente refletiu um pouco e mesmo China, esses dois temas que o João, que a gente explorou aqui há um tempinho atrás, foi através da, deixar a renda variável, nós estamos abaixo do alvo, subalocados, na classe de ativos, exatamente por entender que essa inflação tende a ficar alta mais tempo e o mercado de renda variável ainda pode estar suscetível a uma repressificação em relação ao mercado de renda fixa. Então, a gente está abaixo do target, do alvo. e a gente, só que a gente estava posicionado até o início, o fechamento do ano passado, em mais Estados Unidos do que mercados emergentes, China e Europa. A gente só colocou todo mundo no mesmo nível de subalocação. Então, sem diferenciação geográfica entre Estados Unidos, Europa e mercados emergentes. Então, a gente deixou todo mundo num nível igual, mas ainda abaixo do neutro, abaixo do alvo. Refletindo um pouquinho essa melhora na margem da reabertura de China e Europa, talvez um pouco melhor, mas ainda requer cuidados. A gente não está ainda totalmente confortável que o mercado de renda variável fez essa correção como um todo. Oportunidades, acho que na renda fixa, sem dúvida, papéis do governo ligados à inflação, às TIPS, foi um call que a gente teve, acho que bem antes do que toda a indústria. Ali, outubro do ano passado, quando o juro real bateu 2%, a parte curta, a gente começou a colocar TIPS de um ano e aí as taxas 42 e 2,5% de juro real. O que chamava atenção eram duas coisas. A inflação esperada, a inflação implícita que o mercado estava ali precificando estava muito baixa, estava em 2,2%, 2,3% e a gente imaginava que a inflação podia rodar mais na casa de 3%, 3,5% e o juro real já tinha saído de menos 2% para mais 2%. Então, a gente via ganhos nos dois lados com uma simetria positiva, que se a inflação ficasse mais alta e ficasse bem mais alta, para quem tem a familiaridade com as NTNBs, é um papel interessante. E a gente viu, ao longo desse ano, um comportamento positivo das TIPS, curtas. O que a gente tem feito é, a gente tem rolado um pouco de um ano para dois anos porque o juro real saiu de 2,2% da TIPS de um ano e ela está 1,60% agora. Ou seja, teve um ganho na parte do juro real e a inflação implícita está em 2,83%. Então, você ganhou dos dois lados. O que a gente tem feito é rolado isso para dois anos. Por quê? Porque o dois anos segue em 2,2%, 2,10%. Então, à medida que o tempo vai passando e realmente, se o cenário estiver na nossa direção que a inflação fica alta um pouco mais de tempo, vai passando o tempo, a inflação alta, esse juro vai fechando e a gente vai rolando isso. Então, foi uma alocação importante que a gente fez nos portfólios e a gente continua gostando dessa classe de ativos. E para ter um pouco em termos de duration, a gente, para adicionar, ainda estamos abaixo do target, dos benchmarks, a duração média do portfólio, mas a gente foi de 2,2% para 1,2%. Então, a gente adicionou como? Através de papéis ligados a grau de investimento, principalmente no mercado americano. Então, alguns setores que também a gente explora a parte de renda variável, como financials, área financeira, saúde, utilities, são setores que a gente, principalmente parte de renda fixa, os bonds, os títulos, a renda fixa tem um prêmio interessante. E na renda variável são setores mais defensivos, mais geradores de caixa, pagadores de dividendos, que a gente ainda acha que nesse ambiente de juros que vão ficar altos mais tempo que o mercado imagina, é uma boa maneira de navegar tendo papéis interessantes a preços bons e setores defensivos. Então, um pouco isso que a gente tem feito nos portfólios com esse cenário atual. E aí, até pegando esse gancho que você está falando de se defender, fazer a proteção rede à inflação. A gente está num cenário de inflação alta ainda persistente. A gente comentou, você comentou no último sobre commodities, o João também. Está sendo um ativo que está protegendo contra a inflação? Ele está servindo para isso nessa atual conjuntura? Qual a leitura e a visão de vocês que eu sei que ainda está um pouco incerto nesse mercado, nessa conjuntura? Olha, eu acho que no curto prazo ele não tem servido como um hedge importante para a inflação. A gente viu, por exemplo, em fevereiro um rally, uma alta de inflação implícita, Estados Unidos, Europa, etc. E a gente não viu um correspondente rally de commodities. Agora, eu acho que o mercado de commodities está entre duas forças opostas. Tem uma força que é estrutural, que é o fato de que a oferta está muito reduzida. Você pega petróleo, a capacidade ociosa é baixíssima hoje no mundo. A oferta de muitas commodities metálicas está muito baixa. E, obviamente, são commodities de ciclo de capex longuíssimo, então não vai ser resolvido tão cedo e não está a caminho de ser resolvido. E, para ser resolvido, a gente vai precisar de preços muito mais altos por muito mais tempo para, de alguma forma, chamar esse investimento para essas commodities. Então, tem esse lado aí. Do outro lado, eu acho que é um mercado que, obviamente, está sensível à percepção sobre demanda. E aí, tinha muito esse medo de hard lending, soft lending, qualquer lending que fosse reduziria a demanda. e, ao mesmo tempo, o mercado chegou a se animar, em alguma medida, com a reabertura de China. Depois, deu uma parada. Teve uma mudança de patamar, principalmente nas metálicas, e uma certa parada com essa percepção de que talvez seja mais serviços e menos imobiliário e infraestrutura. Dito isso, a gente ainda acha que, dado que, enfim, os Estados Unidos, na verdade, estão reacelerando a economia. A Europa está reacelerando. Bem ou mal, China, a gente vê uma economia que também não é um ciclo tão voltado realmente para investimento, mas, ainda assim, tem uma melhora para acontecer aí. A gente ainda vê um balanço que é positivo para as commodities, olhando a médio prazo. E, com esse contexto que o João colocou, Carol, a gente tem, gradativamente, a gente aprovou em comitê, e a gente está com bastante parcimônia, mas adicionando commodities em uma linha do portfólio. E a maneira de alocar isso é através de um ETF que pega não só, não é só petróleo, mas é um ETF que pega um pouco óleo, commodities agrícolas, metálicas, então, é um pouco mais diversificado. A gente não quer nem se coloca na posição de querer ter uma visão específica sobre o óleo, mas sim esse contexto que o João falou. Então, parece que o ciclo que nós estamos entrando agora, final do ciclo, inflação ainda alta, essa questão de discussão de revisões um pouco para cima de crescimento, talvez possa ser um ativo interessante para complementar o portfólio. E aqui acho que vale só um minutinho para contextualizar como é que a gente olha o portfólio, a alocação. Além das classes tradicionais, renda fixa, renda variável, na renda fixa a gente olha juros soberanos do governo, spread crédito, então, investment grade, high yield, mercados emergentes, duration, quando a gente vai para a renda variável, a gente olha geograficamente, Estados Unidos, Europa, Japão, mercados emergentes, a gente olha estilos de gestão, valor, crescimento, dividendos, a gente tem, além disso, um terceiro análise ou espaço no portfólio, que são coisas temáticas, coisas que a gente acha que podem ou proteger ou ajudar o portfólio em um cenário, depende do ciclo econômico. Por exemplo, 2021, a gente estava ali se recuperando da primeira onda de Covid, o mundo como um todo, as taxas de juros estavam muito baixas, então, a gente falou, se a gente tiver uma nova onda de Covid ou uma nova lockdown, se a atividade colapsar, cair novamente muito forte, mente, que ativo pode proteger? Como o juro era zero, a gente falou, o ouro pode ser um ativo interessante, então, a gente teve o ouro, carregamos o ouro para um bom tempo. Quando as taxas de juros, já em 2022, quando as taxas de juros estavam se elevando e já tinham um nível importante de espaço acima do zero, que as taxas de juros estavam zero, a gente falou, olha, num ambiente de, desculpa, 2021 foi o ouro, 2022, 22, 21, desculpa, eu estou pensando aqui, eu ia falar exatamente isso, o ouro foi 2020, desculpa, 2021 o ouro, perdi aqui um pouco só para ter a sequência, 2021 foi o ouro, 2022, com as taxas mais altas, a gente trocou o ouro, porque já tinha espaço na taxa de juros para a gente poder ter um pouco mais de retorno caso tivesse uma desaceleração forte, então, a gente colocou um pouco mais de duration, mas nessa linha, na renda fixa, mas nessa linha temática, a gente começou a adicionar o DXY, que é o dólar em índex, qual cabeça? Os juros vão ter que subir, Estados Unidos vai ser mais rápido, mais dinâmico, e vão subir até uma taxa terminal maior que as outras regiões. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, então o dólar pode se fortalecer, então nos portfólios dolarizados a gente comprou o DXY, então, e 23, a gente saiu do DXY no final de 22, e 23 parece que neste momento, essa linha, esse terceiro, essa maneira de explorar ali no portfólio pode ser complementar, o índice de commodities está parecendo que ele pode responder bem nos próximos, no médio prazo, a uma complementariedade para o portfólio, dado esse ambiente que a gente está vivendo, que é um ambiente ainda que a inflação deve continuar alta, houve uma repressificação para baixo de commodities, o óleo, no caso de entre 70 e 80, enfim, pode ter uma demanda reabertura de China, demanda ainda por commodities agrícolas, é um tipo de ativo que a gente acha que é complementar, um pedaço não relevante do portfólio, mas ele pode ter uma posição importante um pouco mais para frente. E óbvio, além disso, a gente também carrega nos portfólios que são, que cabem esse tipo, que são em linha com o perfil de risco das carteiras, a gente carrega alguns derivativos que são proteções, no caso, de renda variável, a gente continua com as proteções para baixo, caso haja essa volatilidade, uma repressificação na renda variável que a gente já viu na renda fixa. Então, assim que a gente olha um pouco os portfólios. Não foi bom você ter contextualizado dessa maneira, para mostrar como é importante a gente ter pessoas especialistas olhando ali, fazendo esse asset allocation nos portfólios, porque o cenário ainda está incerto. Estava mudando de janeiro para fevereiro, teve uma grande mudança e tendo pessoas especialistas olhando ali, olhando os cenários de cauda, você consegue proteger ou alavancar a performance. Então, acho que foi bom ter dado contextualizado isso, o trabalho, esse trabalho que a gente tem diário de estar olhando os portfólios e fazer da melhor forma a alocação. E eu adicionaria só, e não é um trabalho que a gente chega, olha a tela e reage ao preço da tela naquele momento. O trabalho que a gente faz aqui em comitê, com todo o time, acessando, nós somos uma plataforma aberta, então também recebemos informações do mercado externo, o próprio banco, a plataforma aberta do outro research, a gente faz o nosso próprio cenário, o João lidera isso, e a gente olha, se prepara e traça um plano, um cenário base e a gente monta os portfólios para aquele cenário base, atribuindo uma probabilidade que deve ser maior àquele cenário base, mas a gente sempre gasta tempo pensando e se a gente tiver errado? Qual é o cenário de cauda? Qual é a cauda? Para que lado que é? É mais aceleração, menos aceleração? É um soft landing? É uma situação de um hard landing? Então, para o cenário de cauda, a gente também gasta bastante tempo investindo em saber que tipo de ativo que a gente pode carregar no portfólio que no cenário adverso a gente possa, adverso ao nosso cenário base, a gente possa navegar com um pouco mais de tranquilidade e um pouco mais de menos volatilidade do que os próprios benchmarks. Essa análise de risco é fundamental na alocação do portfólio. Ótimo. Obrigada. Obrigada, João. Obrigada, Santucci, por ter trazido mais uma atualização do que aconteceu em fevereiro. vamos ficar atentos, né? O mercado está volátil, mas temos especialistas aqui olhando diariamente o que está acontecendo e a gente volta aqui no próximo episódio sobre a atualização de mercados globais para vocês. Esperamos vocês no próximo episódio. Obrigado, Carol. Obrigado, Santucci, Carol. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada a vocês que acompanharam a gente. Olá, pessoal. Vocês acabaram de assistir mais um episódio do Offshore Connection, que nasceu com o propósito de desmistificar o mercado offshore. Em todos os episódios, o programa traz grandes nomes do mercado financeiro, além de especialistas em investimentos internacionais aqui do BTG Pactual. Nossa área de portfólio solutions conta com escritórios espalhados pelos Estados Unidos, Europa e América Latina. Uma equipe sênior com sólida experiência no mercado, uma gestora de recursos independentes com foco em carteiras exclusivas, controle de riscos dos portfólios e uma estrutura global. Espero que você tenha gostado desse episódio. Não esqueça de curtir, compartilhar e também ativar o sininho para receber nosso conteúdo em primeira mão. Até o próximo episódio.